Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo de hoje E hoje eu trago uma conquista muito grande pra mim Que era sobre o meu aspirador de pó, gente Era algo que eu queria muito mesmo E pra quem assiste sempre os vídeos, os vlogs Sabe que eu andava reclamando muito, né? Por conta da dificuldade da limpeza aqui do apartamento Aqui venta muito Então nas minhas janelas sempre acumula muita poeira E há uma dificuldade enorme de limpar os trilhos Também os trilhos do meu guarda-roupa, gente Estava tendo uma dificuldade enorme de conseguir limpar Principalmente os tapetes, o tapete da sala Sempre tem, sabe, aquele bolo de cabelo, aquelas coisas Então fica muito difícil a gente conseguir limpar somente com a vassoura mesmo E o aspirador de pó era algo que estava fazendo muita falta Esse aspirador de pó aqui é da mídia Ontem pesquisando muito sobre qual aspirador comprar Mas até então eu estava vendo muitas reclamações Que não sugavam direito, que não puxavam o cabelo Né? Algumas reclamações que era fraco Ou que com fio era mais complicado Enfim Então eu optei por comprar o aspirador de pó Que era indicado pela minha mãe Que ela já tem há muitos anos E eu sei que realmente era um aspirador de pó Bom A minha dúvida sobre ele era a questão do, né? Sobre o custo-benefício Porque ele é um aspirador de pó No valor bem puxadinho Mas não teve jeito, gente Eu acabei trazendo ele Ó, ele vem desmontado Por isso que a caixa é até menor do que o produto, né? Em si E o que mais me chamou a atenção aqui Nesse aspirador de pó É que ele tem uma unidade portátil, né? Que pode ser removida pra facilitar a limpeza Então isso é muito bacana Que você pode mover ele pra qualquer lugar Com um tamanho menor Outra coisa interessante também É que ele é sem fio, né? Como eu falei pra vocês Ele tem a bateria recarregável de 18 volts Com duração de até 40 minutos Que é o tempo aí que você pode estar Limpando toda a sua casa Aspirando tudo Com 40 minutos de durabilidade A bateria dele recarrega em até 5 horas, né? E tem um LED indicativo Que pode Vai te informar se realmente já tá carregado ou não E o bacana também é que ele não utiliza Saco coletor de pó, gente Que isso facilita muito na limpeza Então ele tem um recipiente transparente Com capacidade de até 0,35 litros E é fácil, né? De limpar, de lavar e tudo mais Deixa eu explicar pra vocês como que foi Eu já fui pesquisando nas lojas há muito tempo Não encontrava em lojas, em site Mercado Livre Qualquer tipo de lugar Não tinha dele Então a minha mãe foi ao Suns Club E acabou encontrando lá duas peças Uma no mostuário E uma Dessa caixa aqui Que era essa caixa fechada Inclusive tinha outras pessoas querendo Mas ela segurou a caixa Me ligou e perguntou Se eu queria que trouxesse pra mim Que aí ela Eu acertava com ela depois Então eu não pensei duas vezes E pedi que ela trouxesse Porque das vezes que eu fui lá Não tinha Eu não encontrava Então essa foi uma oportunidade única Porque dificilmente a gente consegue encontrar Desse aspirador de pó mídia Tá? Ele foi no valor de R$579,90 O valor desse aspirador de pó aqui Ele é sem fio E eu vou abrir a caixa pra vocês E vou mostrar, né? As peças que vem Tudo certinho Inclusive eu não testei E eu vou fazer isso junto com vocês agora Então bora lá Deixa eu abrir a caixa aqui com vocês Porque eu não tô aguentando de tanta ansiedade Ó gente Essas foram todas as peças desmontadas que veio, né? Essa parte aqui é o pezinho Deixa eu ver o negócio aqui A partezinha coletora Nossa, como é lindo, né? Olha só o design Que coisa mais linda Ó A fontezinha Aquela basezinha, né? De A escovinha Essa parte aqui Eu creio que tem que encaixar aqui, né? Que é a parte do Negócio de recarregar Aí eu vou ver certinho aqui ainda Vem um manual de instruções Ó Até que vem bastante pecinhas Gente, eu vou testar aqui rapidinho Pra ver como que funciona Pra não passar a informação errada pra vocês, né? Vou ler um pouquinho do manual Vou ver se ele já vem recarregado ou não E eu já venho com essas informações, né? Pra não ficar assim um vídeo muito longo Sem eu saber explicar exatamente Eu tô muito ansiosa Então eu já volto aqui Deixa eu mostrar pra vocês que bacana Que essa parte aqui, ó Que é a parte que carrega, né? Ele tem esse encaixe aqui lateral Pra colocar a escovinha E nessa outra parte lateral aqui É pra encaixar essa haste, né? Que é a parte que a gente segura aqui, ó Então ele fica encaixadinho ali Caso você não queira usar Então isso é muito bacana Que não se perde as peças, né? Ó, gente Eu deixei ele carregando ali um pouco E olha só que bacana Que eu não tinha percebido Que ele faz esse giro aqui, olha Então ele não quebra Não corre risco, então, sabe? De quebrar essa partezinha aqui, ó Porque ele tem um bolejo muito bacana mesmo Aí eu vou testar com vocês aqui Usando o primeiro aqui no meu tapete Se vocês conseguirem visualizar bem Ó, ele tá cheio de pelinho, sabe? Uns negocinhos ali, ó Tem uns pedacinhos de papel ali Deixei bem sujo mesmo Pra eu fazer esse teste, né? Do aspirador de pó Nessa parte aqui de cima Tem dois botões, né? Que é o botãozinho de ligar E aqui é o de velocidade Que você aperta uma, duas, três vezes Creio eu que seja três, né? Que são três pontinhos E esse botão de ligar aqui embaixo É só quando você for usar Somente esse pedaço aqui Que aí o cabo vai ser retirado Então o botão pra ser utilizado Vai ser esse daqui Bora testar? Vou ligar aqui agora Olha o barulho E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Pessoal, deixa eu falar aqui o que eu achei, tá? Eu aspirei aqui somente o tapete por enquanto pra fazer um teste. E olha só a sujeira dentro desse coletor. Vocês conseguem visualizar bem? Olha aqui, essa parte aqui é tudo sujeira, tá vendo? Que tirou do tapete. Pra vocês terem noção. Você segurando na mão, você não consegue ver essa potência toda dele não. Parece até que ser fraco, porque você tem que passar mais de uma vez. Às vezes no local, né? Pra sugar as micro sujeirinhas. Mas olha só como que o coletor tá bem cheio. Eu limpo a casa, gente, todo dia. Eu varro esse tapete com vassoura de piaçava. Então ele tá sempre bem limpinho. Eu vou fazer agora o teste no chão. Pra eu falar pra vocês se realmente ele suga bem. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Pessoal, eu tô boba. Eu não imaginei que minha casa estava nesse estado. Não sei se dá pra vocês verem, gente. Mas isso aqui tá muito cheio de sujeira. É inacreditável. Agora eu vou testar lá na janela, tá? Que também tá com muito impregnado de areia. Que realmente ali eu nunca consegui limpar, né? Direito. Então eu vou fazer esse teste com vocês. Só que eu preciso desmontar ele todinho. Olha só, gente, o estado que tá isso daqui. Quando eu passava um pano, fazia tipo lama, sabe? Isso daqui é a poeira que vem tudo lá de fora. Venta muito aqui, muito mesmo. Aí eu vou passar o aspirador aqui. Vamos ver, né? Se vai resolver a situação. Olha só essa diferença, né? Obviamente que eu não vou caprichar aqui. Porque eu não vou fazer faxina hoje. Não vou fazer essa limpeza hoje. Até então aqui já tá noite. Ó, já são 6 horas da noite. Não tá ficando bem escuro aqui pra fazer a limpeza? Aí eu vou deixar pra fazer isso com vocês no próximo vídeo. Um vídeo de faxina. O que é que vocês acham? Me fala aí nos comentários se vocês gostam disso, tá bom? Desse tipo de vídeo. Gente, surreal. Vou tirar aqui pra vocês verem. Olha isso. Olha essa situação. Olha essa quantidade de sujeira. Quem diz que o negócio puxa aí essa sujeira toda se você limpa a casa todo o santo dia. Eu confesso pra vocês que eu estou boba. Olha isso. Então eu vou lavar o coletor. Eu vou fazer com vocês um próximo vídeo de limpeza pela casa toda. Tá um faxinão. E eu vou finalizar essa parte agora por aqui. Aí gente, me empolguei tanto ali nas coisas que eu até esqueci de comer. Eu resolvi fazer com vocês torrada na iFry, tá? Eu tenho esses dois pãezinhos velhos aqui. Tem até mais três ali, mas eu vou deixar pra uma próxima receita. Que eu vou tentar fazer uma receita diferente de pudim de pão que eu adoro, tá? Então eu vou cortar esses pães aqui agora. Pra gente fazer uma torradinha no iFry. Pães já em rodelinhas. Aí eu vou passar um pouco de margarina nelas. E sal picar um pouco de orégano. Eu gosto de passar dos dois lados. E agora eu vou colocar aqui o orégano, olha. Que eu amo. Acho que o orégano na torrada não pode faltar. Olha gente, que delícia. Vou ligar a iFry e vou deixar aqui, ó, pré-aquecendo por um em cinco. Cinco minutinhos mais ou menos. Pra quando a gente já colocar a torrada aqui, ela já tá bem quentinha. Olha, eu vou regular aqui a 180 graus. Agora eu vou colocar as torradas aqui dentro. Vou arrumar elas de uma forma que não fique tão entulhadas. Eu falei que não ia entulhar, mas eu acabei entulhando um pouquinho. Porque senão ia ficar muito pouco pra ir separado. Então aqui tem dois pães, tá? Ó, eu vou colocar lá. Aí conforme for no meio do tempo, eu dou uma viradinha nelas. Aí enquanto a torrada ficar pronta, eu vou fazer aqui um chocolate quente, gente. Porque o tempo tá esfriando. Tá com previsão de chuva pra amanhã. Então eu já vou me preparar. No caso, essa receita eu uso duas xícaras de leite. Então você pode usar a xícara aí da medida que você quiser, tá? Oito colheres de nescau. Não precisa ser uma colher turbinada não, tá? Pode ser uma colher normal mesmo. Como esse é modo econômico, eu vou colocar aqui uma colher de maisena, tá? Não muito cheia pra não virar mingau. Porque geralmente os achocolatados a gente faz com o creme de leite, né? Uma pitada de leite condensado. Eu acho que fica muito doce. Então eu vou usar aqui sem o creme de leite, né? Que também é o que faz deixar cremoso. Eu vou usar maisena. Ó. Tenta dissolver esses carocinhos. Pra você não precisar tomar eles, né? Agora é só ligar o fogo. E a torrada já ficou pronta. Acabou de apipar. E agora é só esperar ferver, gente. Tem gente que põe açúcar, tá? Eu não gosto. Porque eu acho que fica muito doce. Aí agora é só esperar ferver. Dá uma mexidinha básica. E você não precisa ficar preocupada sobre o amido de milho. Porque o amido de milho não dá gosto, né? Gente, e olha só. Essas torradas que maravilhosas. Apenas cinco minutinhos. Mais nada. Cinco minutinhos. E as torradas estão totalmente prontas. Gente, olha isso que delícia. Ó. Desmanchando, olha. E aqui já temos um Nescau fervendo. E já tá um chocolate bem cremoso. E chegou aqui o meu momento de relaxar, gente. Vou tomar meu chocolate quente aqui, ó. Que tá maravilhoso. E minha torradinha que tá super crocante. Chegou aquele momento de eu dar uma descansada. Porque eu ainda tenho que editar vídeo pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Esqueci de falar que rende duas xícaras dessa, tá? E olha só a cremosidade. E olha só a cremosidade. Ó. Bem grossinho, tá vendo? Que maravilha. Então façam, gente. Façam essa receita maravilhosa. Olha. Ainda criei uma peliculazinha gostosa aqui, ó. Bem cremoso. Obrigado por sempre estarem assistindo aqui. Obrigado pelos comentários. Por todos os carinhos que vocês me fornecem. Hum. Ai, gente. Que delícia. Agora vou ver um pouco de TV. Beijo, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.